HASTA LUEGO ATÉ LOGO LUEGO ENTÃO LUEGO 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 HASTA LUEGO HASTA LUEGO ATÉ LOGO HASTA LUEGO HASTA LUEGO HASTA LUEGO Até logo Até logo Até logo Até logo Bom, foi bom ver-te Até logo Bem, foi bom ver você Até logo Bom Bem Bom 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 Foi Era Foi 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 Bueno Bem Bueno 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 Verte Para te ver Verte 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 Buen Bom Buen 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 Bueno, foi bueno verte Hasta luego Bueno, foi bueno verte Hasta luego Bem, foi bom ver você Até logo Bueno, foi bueno verte Hasta luego Bueno, fue bueno verte Hasta luego Bueno, fue bueno verte Hasta luego Bem, foi bom ver você Até logo Bueno, fue bueno verte Hasta luego Bueno, fue bueno verte Bueno, fue bueno verte Hasta luego Hasta la próxima Hasta la próxima 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 Buen trabajo hoy Hasta la próxima Bom trabalho hoje Até a próxima Próxima Trabajo Trabalho Trabajo 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 Hoy Bom trabalho hoje. Até a próxima. Bom trabalho hoje. Até a próxima. Eu vejo. Te vejo. Te vejo. Te vejo. Te vejo. Te vejo, te vejo el lunes Te vejo na segunda-feira Lunes, segunda-feira Lunes, lunes Lunes Te vejo el lunes Te vejo el lunes Te vejo na segunda-feira Te vejo na segunda-feira. Te vejo na segunda-feira. Te vejo na segunda-feira. Nos vemos. Nos vemos. Nos. 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 Vemos. Nos vemos. 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 Nos 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 vemos el viernes. Nos vemos na sexta-feira. viernes sexta-feira viernes 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 nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos na sexta-feira. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos na sexta-feira. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Feliz dia. Feliz dia. feliz dia feliz dia dia feliz 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 dia Adiós, e feliz dia Adeus e feliz dia Adiós Tchau Adiós 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 Feliz 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 Adiós, e feliz dia Adiós, e feliz dia Adeus, e feliz dia Adiós, e feliz dia Adiós, e feliz dia Adiós, e feliz dia Adeus e feliz dia. Adiós e feliz dia. Cuidate. Cuide-se. Cuidate. Cuide-se. Cuidate. 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 Cuidate.